Escola Estadual General Pinha Brasil foi criada em 2 de abril de 1973 e responde pela gestão da escola, a senhora NN Trindade. A escola oferta o Ensino Fundamental II para uma demanda de 9298 alunos matriculados. Essa unidade de ensino desenvolve os seguintes projetos. Clube Virtual de Leitura, Coral Literário, Venda de Ciências e entre outros. Legenda Adriana Zanotto